Nosso cordial boa noite a todos os presentes, queremos agradecer a patronagem do GDF As Farroupilhas por nos dar a oportunidade de mais uma vez participarmos junto nesta grande festança em homenagem ao Colônio Motorista. Nosso abraço a todos e vamos iniciar o fandango que não tem hora para parar moçada, começa mais ou menos deste jeito. A cordiona do Rio Grande esconde muitos segredos, muitas vezes o gaiteiro quer desvendar com os dedos, não importa o sentido se for destro ou canhoto, por isso abram as gaitas, Everson e Ayrton Peixoto. Outra volta, seu gaiteiro! Hoje é dia de fandango, Jesus tem bota lustrada, com a emoção de sempre a cordiona preparada, Tomei um trago de canha pra deixar a gala afinada, já está quase tudo pronto e hoje eu viro a madrugada. Tá formado o baile, seu gaiteiro! Aí que eu me refiro, compadre! Se tem coisa nesta vida que faz feliz um gaiteiro É sentir a sala cheia e o calor do entreveiro Algum olhar de morena na penumbra do canjeiro Num baile de champaquilho e um trancão de fandangueiro Sou fiel aos meus princípios, capricho em tudo que faço Eu nasci pra ser gaiteiro e hoje eu sou pai do gaitaço Se o surungo for cumprido, não dou bola pro cansaço Mento gaita a noite inteira, tenho confiança no braço Hoje eu vim pra fazer festa, tenho raça de peão Morro seco e não me entrego, sou crioulo do fontão Se a morena via no barco e magoa meu coração Quem sabe eu choro pro dia, hoje eu garanto que não Isso que é mais do seu Ayrton Peixão Não é aquelas porqueira que tu faz na tua casa, companheiro É que aqui o pessoal é mais animado, né, compadre? Isso, lá em casa não serão muito animados E aqui tão de barriga cheia também, né? E a novidade velha, compadre, é contigo, gaiteiro E aqui tão de barriga cheia também, né? É o bacharico, cara É o bacharico, cara É meu amigo Paulo Marzal Novidade velha veio, passou aqui e foi embora Mas como sempre é novidade, para vocês eu canto agora Novidade velha veio, passou aqui e foi embora Mas como sempre é novidade, para vocês eu canto agora Neste balanço de gaita, novidade velha saiu do rincão Chegou na cidade, foi pra sociedade, mostrou qualidade e muita animação Hoje ela está voltando aos palcos, vibrando junto à mocidade Mostrando que ainda é dona da praça e por onde ela passa sempre é novidade Bele dedo na cordona, dele gaita e violão Essa novidade velha é a mais linda do rincão Bele dedo na cordona, dele gaita e violão Essa novidade velha é a mais linda do rincão Aí queiro velho Fala hein joado Tu sabe o que o velho gosta mesmo, compadre? Opa! Tchau! Tchau! Eu sou um fiel de estanca, nasci do lado galpão E aprendi desde criança, honrar atrás Meu pai era um gaúcho e nunca conheceu luxo Mas viveu folgado em mim E quando alguém perguntava o que ele mais gostava O velho do rincão Churrasco e ponche e marrom Batango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e ponche e marrom Batango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar minha cordeona A cantar sem sair do dor Ser amigo dos amigos Nunca fugir do perigo Meu velho pai me ensinou E eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que meu velho gostou Churrasco e ponche e marrom Batango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e ponche e marrom Batango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Aí seu Raul Fonseca Não projemos nem nos lançando Saí da minha fazenda E me soltei pelo pago E hoje tem um gaúcho Para mim fazer um afago E quando vier um piazinho Para enfeitar nosso minho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar Do que se deve gostar Como meu pai vou dizer Churrasco e ponche e marrom Batango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e ponche e marrom Batango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer E vai mudar o tranco, moçada Vamos se agarrar no pincel Que nós vamos puxar a escada agora Aí dona Juju Não aperta muito o alemão Vem aí que é noivo Não para ainda, tio César Uma fazenda povoada Uma viúva pertencia Quadrado e sesmaria Mas tudo meio atirado Alguns capão de mato Serve de abrigo no inverno Onde cê tirava o cerro Pra arrumar os alambrados Aí meu amigo sábio Vai marcando esse chatezinho Daqui a pouco vai sair Aquele chama mais velho Vem campeiro Um terreiro de galinha Carijope na desceda Por baixo do arvoreiro Havia alguns cabrito Uma invernada grande O lajado cruzava o meio Onde cerrava o rodeio Era um chapadão bonito O sal botava no chão Pois nem coxo não havia Foi de três anos na cria Ainda quase tudo toro Pagual velho criado A grina arrastava no chão E uns quarenta redombão E uma tropilha de morro Um índio desses galdérios Mandado dos quatro ventos Pra falar o casamento Na instância cê chegou Já de primeira vista Deu de encontro com ela A cavalo numa cela No petiço marchador Foi passando pra sala Onde foi bem recebido Pôs o chapéu no cabelo Num gesto muito bonito Depois passou pra cozinha Lhe oferecer o pastel Também tinha pão com mel Café preto e bolo frito Simbora compadre velho Olha o bichinho do sabiá Tá subindo compadre Acho que ele vai perder Pro pica-pau do papo amarelo Daqui a pouco tá chegando Tu acha nós tirar uma cruza Do pica-pau E o sabiá compadre Foi passando pra sala Onde foi bem recebido Pôs o chapéu no cabelo Num gesto muito bonito Depois passou pra cozinha Lhe oferecer o pastel Também tinha pão com mel Café preto e bolo frito Ali tu algo quer que é Levantando o pezinho Pra não fazer poeira Botou a fazenda em ordem Já não tendo o que fazer Se associou no CTG E se trozou com a garruxada Quando roncava a gaita A viúva tava pronta E o índio puxava a ponta Numa rancheira flauteada E aquela que pediram, gaiteiro? Tá chegando Pra toda criançada, né? E pros velhos também Pros aposentados? Esses? Vamos ver então Meu amigo Paulo Marzari Diz que não perde um capítulo Pica-pau, popo amarelo A vida é azar do meu pago Com a ponta fina do pico Só vive fazendo estrago Pica-pau é bicho à toa A vida é instinto mau Vive atirado em tronqueira Fazendo oco no pau De longe se ouvir no mato O eco do pique-pique Parece até birimbau No rancho de pau a pique Destruidor de palanque Num rancho de pau a pique Faz casa no oco do pau Pica o pau com pique-pique Pique-pique, pica o pau Pica o pau com pique-pique E o pó pudre faz xilique No pico do pica-pau Pica-pique-pique, pique-pique, pique-pique Do cerne do cerne de tarumã É sinal de malagouro Quando voa fecha a asa E bate o peito amarelo Contra a cunheira da casa Quando se agarra a bica Com o bico recravador O glamourão mais depressa Que pula de alambrador Destruidor de palanque Num rancho de pau a pique Faz casa no oco do pau Pica o pau com pique-pique Pique-pique, pica o pau Pica o pau com pique-pique E o pó pudre faz xilique No pico do pica-pau Agora sim, Gaifeiro, ué Vamos encerrar, né? Vamos encerrar e vamos mudar o tanto, né? Mas já encerrar? Senão fica muito comprido, né? Mas tu não vai me contar antes, compadre? Então o que, rapaz? Aquelas coisas que mudam De uma coisa pra outra Ah, sim Já vi muita coisa mudar de jeito, né, compadre? O que, compadre? Já vi lagarta, vi na borboleta Também já vi É? É Bonito O que mais tu viu? Já vi rato virar morcego Esse eu não vi, compadre Eu vi no porço do sabiado O que mais que tu viu, tia? Já vi uva virar abacaxi, compadre Acho brabo Já vi Me conta como é que é essa história O tamanho tá ali Mas conta igual Agora começou, conta Não sei, faz tempo, né, compadre? Muito tempo? Eu morava lá em São Borja Aí eu tinha uma namoradinha, né? Aí você era uma uva E depois de trinta anos O que que deu, compadre? Aí eu fiquei novo, né? De uva, ela virou um abacaxi, velho, compadre Eu tô livre, compadre E tu já viu o pica-pau virar gaiteiro, compadre? Mas já vi calopsita cantando o hino do Grêmio, né, seu Raul? Essa eu vi também, compadre Mas pica-pau tocando gaita tem só um, companheiro É mesmo? E é o do Everson e do Peixoto Vamos bem, então Agora sim vai mudar o tranco, compadre, velho Mas então, tia Tu te lembra quando casou a Doralice? Eu não me lembro muito bem, mas deve fazer uma parparidade de tempo, gaiteiro A Doralice era uma moça gorda que morava lá no bairro Aliança Opa! Oitenta e oito quilos, tia Bom peso Casou com o Zeta Quaro, nosso baterista aqui, neto do Veaparice Quarenta e quatro quilos E no dia do casamento foi fazer uma arrojada e fez o maior fiasco do mundo, tia Pois o vivente passou as duas botinas pra um pé só Agora o fandango deu o maior do mundo, tia Parecia que no GDF, né? O gaiteiro velho de vez em quando do bugio passava pra um contrapasso E não fartava um cantador pra lhe ajudar Olha aí, já começaram a dançar, gaiteiro velho Mais outra morte E não fartava um contrapasso 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 Amanhã eu vou embora por essa mistrada fora Fumando meu cigarrinho, jogando a fumaça fora Quem não me conhece chora Que dirá quem me enamora? Lá se vai o sol entrando, redondo como um vintém Menina, me dá um abraço que eu não contrapasso Lá se vai o sol entrando, redondo como um vintém Menina, me dá um abraço que eu não conto pra ninguém No meu coelho de vez em quando do bugio passava pra ninguém E não fartava um contrapasso E não fartava um contrapasso De sopro? É Mas a gaita também é sopra, principalmente com o pole furado, né companheiro? É Vamos ver como é que eram os fandangos de antigamente, compadre Como é que era? Me conta, seu gaitão Ana Buridi Meu amigo Dário Seu Nilo? É Mário, você lembra bem, né Mário? Os metralhas Que música que eles tocavam, seu gaitão? O baião do suco-suco, compadre Mas o baião do suco-suco era de sopro, né companheiro? Era com os sacos e o trompete, né companheiro? Ai, que paridade, e como é que nós vamos fazer, companheiro? Vamos tentar imitar os homens aí, compadre Essa é contigo, Miro Mário, você lembra bem, né companheiro? Mas antigamente, compadre Que que tem? Que tinha o bonitinho, aquele que tocava a guitarra, compadre Tocava na guitarrinha aí nessa gaita, compadre Tocava o baião do suco-suco-suco só com a minha guitarrinha Quero ver uma guitarrinha ponteadinha Oh, que tem basezinha bonita de guitarra Agora vamos ver se a dona Letiane faz uma guitarrinha aí, compadre Pode ser um bom grande, né companheiro? Que que tem basezinha bonita de guitarra, compadre Que que é uma guitarrinha que tem basezinha Se inscreva no canal Se inscreva no canal E vai mudar o trinco, maçã Vamos descansar um pouquinho Música A gente não sabe, em favor da liga De dizer que a vida pra mim é você Se a banca a meu lado e me faz um afago Me alcança um amargo que eu vou te dizer Se andei pelo mundo sem saber amar E até te encontrar eu não amei ninguém Se acaso fui rude contigo, perdoa Pois sou a pessoa que mais te quer ver Minha confidente, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade E as luz do meu rancho, da minha querência Da minha existência, és a felicidade Música A gente não sabe da vida lá adiante Mas acho importante pensar no depois Por isso me aparto do teu doce abraço E tudo que faço só penso em nós dois Não temas eu volto junto com a saudade Minha felicidade é estar aqui O mundo oferece, mas tenho juízo E tudo que preciso eu encontro em ti Minha confidente, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade És luz do meu rancho, da minha querência Da minha existência, és a felicidade Música Como é que tá por aí, meu amigo César? Música Mais nada E aquela, que linda minha terra, Caiteiro, velho Música Música Ô, seu moreno Achei que não ia dançar hoje Música O que linda é minha terra, vestida de verde A gente se perde, confiando horizontes A água das fontes, murmúrios suaves É o canto das aves, além pelos montes Música Convido meu pai, Ayrton Peixoto Para que cante junto comigo Que linda é minha terra Que linda é minha terra, enfeitada de flores Eu canto os primórdios dos verdes com fim Eu canto aleluia das tardes amenas Coberta de penas, cheirando alegria Música E agora eu convido meu irmão Epperson Peixoto Para que cante junto conosco Que linda é minha terra Música Permita, meu Deus, que eu morra cantando Ao pago entoando canções regionais Que eu parta feliz, alegre acenando Aos campos e as várzeas e aos pagos natais Música Num trampo campeiro, vem a moda antiga Floreando cantigas, meia alma jogueada Eu trago esta sina, de andar galderiano Por viver cantando, não tenho morada Tô canto em bailantas, na noite campeira Floreio a vaneira, num jeitão largado Pois o meu destino é de ser cantador Na querência flor, onde eu fui criado Gloreando acordeola, no verso me acampou Subo a voz do campo, quando a alma canta Sistema gaúcho, que tem por ofício Esse chucruviço, vai te animar bailantas Música Cortando caminhos, em corto distâncias Alopeando as ânsias, nasci na estradeira A vida no campo, moldurou minha raça Herança machaça, caúcha bandeira Nesses horizontes vou de pago em pago O canto que trago ao mundo ofereço Canto a liberdade, num viver terno Pelo meu destino, ninguém bota preço Gloreando acordeola, no verso me acampou Subo a voz do campo, quando a alma canta Sistema gaúcho, que tem por ofício Esse chucruviço, vai te animar bailantas Ô gaiteiro velho Fala compadre Tu já tirou aquela música nova companheiro Qual é compadre Do fundo da grota Ainda não compadre Ainda não, mas daí não adianta E sabe dar o saputado, velho botado, aquele companheiro Aquele é contigo, meu compadre Assim É mais ou menos assim, né gaiteiro Vamos no meu fundo da grota, então, compadre Aí meu amigo vai teca Poderia reclamar o versinho pra nós aí Matando ao pé do borraio Conto causos e anedotas E o fogo, velho, campeiro Me aquenta o bico da bota Pra cantar no GDF E sair do fundo da grota, gaiteiro velho Vamos, amigo perverso Fui criado na campanha Em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galepões Perto do fogo deixou Com os cabelo e cubaçada Quando eu rompo a estrela d'alva A quinta chaleira já quase no clare é o dia Meu pingo de arreio relixa na estremaria Enquanto uma saracura vai cantando em puleirada Eu canto o grito do sorro Relavou piquete e relixa Ponto o tortilho Na boca da noite me aparece um zurrinho Vem mijar perto de casa Pra chicar com a cachorrada Numa cama de pelego Me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Aquando no banhada Eu me criei chucribagual Honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graxa e sem sal Quando eu rompo a estrela d'alva A quinta chaleira já quase no clare é o dia Meu pingo de arreio relixa na estremaria Enquanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto um grito do sorro Relavou piquete e relixa Ponto o tortilho Na boca da noite me aparece um zurrinho Vem mijar perto de casa Pra chicar com a cachorrada Reformando o alambrado na beira do corredor No cabo do socador Com as mãos rodeada de calo No meu mano eu dou o estado Esse grudinho acampelhado Uma perdisa resabiada Voa e me espanta o cavalo Quando eu rompo a estrela d'alva A quinta chaleira já quase no clare é o dia Meu pingo de arreio relixa na estremaria Enquanto uma saracura vai cantando em puleirada Eu escuto o grito do som, pela mão piqueta e relincha pro outro tordilho Na boca da noite me aparece um zurrilho, vem linjar pra grudê casa, pra chica com água e pecada Música Música Me encontraves hasta aquí de nuevo a explorar tu amor, solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti Música Música Meu amigo Paulo, não vim dançar nenhuma hoje companheiro Música 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 Música